Dois exemplos que eu tinha muito claro dentro da minha casa e que acabaram afetando o meu relacionamento. Primeiro, eu tinha a minha cama que ficava embaixo, a cabeceira da minha cama de casal ficava embaixo da janela. E isso gera o quê? As pessoas começam a se desconfiar uma da outra. Se é um casal, o casal começa a desconfiar um do outro, se sentir vulnerável e desconfiar. Será que está me traindo? Será que essa pessoa ainda gosta de mim? Será que ela quer estar comigo? Então, a pessoa fica muito vulnerável no relacionamento e começa a desconfiar do parceiro. E nessa época, sim, eu e a Bárbara, a gente desconfiava muito uma da outra. Eu até contei para vocês durante as lives de aquecimento aqui, eu não sei quem acompanhou, que teve um dia, numa das nossas brigas nessa época, que ela pegou e falou assim, por que você está fazendo isso? E eu falei para ela, porque eu não consigo confiar em você. Eu olhei para a cara dela e falei isso. E aí ela virou para mim e falou, e você acha que eu consigo confiar em você? Então, eu lembro que foi uma cena muito forte, assim, que aconteceu, da gente olhar uma para a cara da outra e falar, eu não consigo confiar em você, eu não consigo confiar em você. E eu achava que era uma questão só minha com ela, e aí, nesse momento, eu descobri que ela também não confiava em mim, e não tinha motivos para isso, né? E o que acontece? Nessa época, a gente tinha a nossa cama de costas para janela, e é justamente isso que gera a sensação de vulnerabilidade, de você desconfiar da outra pessoa. Então, isso atrapalha. A gente não vê, mas isso nos atinge. Por mais que a gente não veja, isso nos atinge. Outra situação que a gente tinha, que eu falei que eram três situações, a primeira era essa. A segunda era o formato do nosso quarto. O formato do nosso quarto era um quarto cutelo. Então, ele fazia assim, assim, que é tipo um machado, né? Se você olhar, é tipo um machado, assim, ó. Então, o nosso quarto tinha esse formato de cutelo. Aqui era a janela. Era um pouquinho mais para o lado aqui a janela, na verdade. Aqui era uma janela. Aqui era a porta de entrada. A nossa cama ficava aqui. Opa! Nossa cama ficava aqui. Aqui ficava o armário. Era um quarto meio diferente, porque a gente adaptou. Era a churrasqueira da casa da minha avó, que a gente adaptou para virar um quarto, né? Então, aqui era o banheiro. Então, o nosso quarto era assim. Então, tinha a primeira questão aqui da janela. A cabeceira ficava debaixo da janela. Depois era o formato do quarto, que tinha o formato de um cutelo. O que acontece esse formato do cutelo? Ele toma uma energia de forma. A energia dentro desse lugar fica afiada. E isso começa a mexer com a energia de quem dorme nesse quarto. Então, as pessoas que dormem num quarto com esse tipo de energia, com a energia do cutelo, assim, né? Essas pessoas começam a ficar extremamente irritadas, com as palavras muito afiadas. E aí, começa a magoar o outro. E era exatamente assim que a gente se tratava. A gente parecia que ficava o tempo inteiro se alfinetando. Parecia que era uma guerra, que a gente ganhava quem magoasse mais a outra. Quem humilhasse a outra. Hoje, é até ruim falar isso, mas é o que acontecia, né, Bárbara? Ela tá aqui do meu lado pra comprovar. Então, assim, é difícil falar isso, é difícil admitir, mas parecia que era que a gente tava ali se humilhando e achava engraçado ainda. Queria aplauso dos outros. A gente ficava se humilhando na frente dos outros e achava bonito. E dentro de casa também. Então, era uma energia muito agressiva que fluía ali dentro. E, por fim, o terceiro ponto que a gente tinha nessa situação, a gente tinha em cima da casa, tinha várias vigas. E tinha uma viga exatamente em cima da nossa cama. E ela separava. Eu e a Bárbara. Separava a nossa energia. Porque o que acontece? Viga, pra quem não sabe, é aquela parte de sustentação, né? É tipo uma paredinha, às vezes é de madeira. A da nossa casa, na época, era de madeira. Então, era uma viga de madeira. E as vigas, elas ficam segurando o telhado da casa. Então, é muita opressão ali em cima. Essa viga, ela fica aguentando muita opressão. Ou o telhado, ou o segundo andar da casa. E aí, dentro aqui, debaixo dessa viga, fica muito forte a energia. Fica uma energia muito forte, muito pesada. Como se fosse uma cachoeira ali. E aí, o que acontece? É como se fosse uma cachoeira separando o que tem pro lado esquerdo pro que tem do lado direito. É como se fosse, por exemplo, essas vigas. O que elas geram, né? É como se fosse aquelas portas de farmácia. Sabe quando você entra na farmácia? Farmácia de praia, né? Você vai lá de dezembro na praia. E aí, você vai na farmácia comprar um chicabon. Vai comprar alguma coisa lá na farmácia. Um engove, né? Vai na farmácia comprar um engove. E aí, o que que acontece? Quando você entra na farmácia, geralmente na porta de entrada tem aqueles ar-condicionado que fica soprando ar pra baixo. E por que que tem um ar-condicionado soprando ar pra baixo? Por quê? Porque dentro da farmácia tá rolando lá um ar-condicionado pra ficar geladinho, pra ficar fresquinho, porque fora tá muito calor. Então, lá dentro tá fresquinho. Só que, esse ar-condicionado, ele fica fazendo uma cortina de ar, porque quando... Como a porta do ar-condicionado, como a porta da farmácia, ela fica abrindo e fechando várias vezes, se não tivesse essa cortina de ar, cada vez que abrisse, o bafo de fora, o calor de fora ia entrar, e aí o ar-condicionado de dentro nunca ia render, nunca ia ser o suficiente. E aí ia acabar o ar, ia acabar forçando o motor do ar-condicionado de dentro, e aí ia acabar estragando. Então, tem essa cortina de ar, porque daí o ar que tá fora, quente, não entra, e o ar que tá dentro, fresquinho, também não sai. Então, essa cortina de ar que eles fazem pra separar. Uma viga, energeticamente falando, faz exatamente a mesma coisa. Ela separa as energias de um lado da energia do outro. Ah, Bruna, mas isso eu não consigo ver. O ar lá do ar-condicionado, você também não vê, mas ele tá separando, porque se não tivesse esse ar, ia estragar o ar-condicionado da farmácia. Então, o que que acontece? Existem vários aspectos não visuais dentro da nossa casa que estão influenciando o tempo inteiro na nossa energia e na energia da nossa família. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL